Música Subsídio de tratamento de saúde previsto no Estatuto Deputado Sira Nian Presidente, Comissão A, Patrocínio Fernandes, clarifica Deputado Sira, é direito do subsídio de tratamento de saúde Também o subsídio refere previsto no Estatuto Deputado Nian Deputado Sira, é direito do subsídio de manutenção de saúde Quando o Estatuto Deputado é em vigor, a segunda legislatura e a primeira legislatura E o Orçamento Geral do Estado de 2023, mudanças de 2023, 4 mil, 8 mil Patrocínio Fernandes reconhece e a lamentação para o público E o Parlamento nos anexam parte de esse órgão do Estado Nian E temos direito do tratamento de saúde O público barato questiona Nós reconhecemos E temos direito do treinamento de saúde O presidente da República é um órgão do Estado muito menos lá os de Zui Sira, lá os de Procurador-Geral Sira, deputados Sira Mós. Se Sira Belegosa, Sira Mós beliria privilégio com a manutenção da saúde, a minha não encataca deputados Sira Mós e temos direito de ir a manter a manutenção da saúde. Mas que não é bem ir a projeto de lei para subsídio de transporte na saúde e para cada deputado Sira retém a aprovação final e a plenária, mas que o Parlamento Nacional se gasta o santo valor todo como algo recém para subsídio de transporte na saúde durante o mandato TINAN-LIMA. Equipa Cobertura, GMN.